Oi boa noite Tio Chico aqui é André de Porto Velho Rondônia Oi André Tio Chico é atualmente sou proprietário de uma Lander 250 2022 comprada em outubro de 2022 e ela está com 10.700 rodados eu já estou pensando em trocar de moto mas rapaz tô querendo ir para uma BMW GS310 peraí rapaz espera aí calma minha região ela está em torno de 37.700 rodados que ano é 2022 não atualmente sou proprietário de uma Lander 250 2022 comprada em outubro de 2022 ela está com 10.700 rodados é já estou pensando em trocar de moto é o que que é isso tô querendo ir para uma isso significa o que você que tá me assistindo você que tá no chat eu tenho certeza você que me acompanha aqui o André está com que neste momento a moto é 2022 né comprada gente ele comprou em outubro de 2022 ou seja novembro dezembro mais seis meses gente ele tem oito meses com a moto oito oito meses com a moto moto boa hein tudo bem que o acabamento é ó daquele jeito hein mas você que tá aí no chat isso é o que hein fala aí escreve aí no chat que que é que significa isso o André tá com que 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 problema que o André tem eita isso aí fufu mental nele toma André você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado seu fufu está formigando querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova pois seus problemas se acabarão se chegou o fufu mental desenvolvido sob o formato de supositórios o fufu mental vai acalmar o seu fufu com um extrato de babosa e caninha do brejo ele vai achar o seu fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova fufu mental mais um produto das organizações sepúlveda sempre pensando em você a associação protetora das hemorroidas adverte este produto é prejudicial ao DRE versão trozoba nele galera versão trozoba no André mas vamos continuar aqui ó Deus vamos lá o BMW GS 310 nova na minha região ela está em torno de 37 mil a 39 mil e eis a dúvida sabendo que as peças e mão de obras e seguros são exorbitantes é eu não irei colocar no seguro e colocar um rastreador e o filho esse vive perigosamente que sobra para mim é as mão a mão de obra das revisões até 10.000 né Tio Chico que é o barco de viver perigosamente irei fazer revisão até 10.000 km e após disso eu irei comprar as peças na Mercado Livre na internet e eu mesmo vou optar por mim fazer isso tem uma noção básica de mecânica nunca toquei em BMW é mas hoje no YouTube você aprende tudo né Tio Chico é com certeza é já trabalhei com 160 e 150 baixa cilindrados eu tenho noção básica e não vai ser difícil aprender tenho ferramentas tem alguns kits de chaves e outros irei comprar porque eu faço que eu vou mexer nas minhas motos a minha Lander é eu vou ainda fazer a revisão de 10 mil e aí após isso eu também vou tirar da revisão e eu mesmo sempre cuidei das minhas motos não tiveram problema que delícia é desculpa pelo áudio vai ficar um pouco comprido então sabendo disso eu queria saber se essas peças que eu te mandei são boas e quais os riscos eu corro de tirar uma BMW da garantia ela vai perder muito valor de mercado provavelmente daqui a quatro ou cinco anos quando eu for vendê-la compensa isso é lembrando que eu vou usar o óleo motos 7.100 nela é me recomendaram já tô pesquisando e as peças são essas aí do Mercado Livre e o que o senhor acha que o senhor tem para mim dizer compensa só lembrando que é colocar no rastreador porque eu não vou ter dinheiro para pagar o seguro das parcelas né eu vou dar 30 mil de entrada e pagar o restante financiado aí eu não vou ter condições de pagar as parcelas da moto mais rastreador mais emplacamento aquelas dívidas linhas que vem logo no começo quando você adquire algum veículo então pelo menos um ano eu vou rodar sem o seguro somente rastreador e depois quando eu me estabilizar mais eu coloco em um seguro total é mas em questão da garantia eu corro risco de a moto acontecer algum problema no motor um beijo André por favor responde André um beijo para você vamos lá brincadeira é brincadeiras à parte eu vou falar muito sério com você porque eu sei que você pode tomar uma decisão e essa decisão ela pode ser a diferença entre você se dá muito bem que é o que você provavelmente está se dando neste momento com a sua moto e se dá muito mal se você decidir fazer a compra da g310 gs e eu vou explicar primeiro que você tem eu eu faço essa brincadeira da síndrome do fufu formigante é uma brincadeira mas é uma coisa muito séria é a ansiedade das pessoas é a falta de consumo consciente é a falta de planejamento eu vejo que você não tem planejamento nenhum e eu tô te falando isso com todo o respeito que você merece mas eu sou muito enfático tem gente que não entende esse meu jeito de falar mas eu não vou ficar alisando você me perguntou a minha opinião você perguntou a minha opinião e eu vou dar minha opinião como eu conversa como se eu estivesse conversando com uma pessoa próxima ou o que quer que seja eu falaria assim com um amigo com parente com a pessoa próxima pessoalmente eu sou assim e eu vou te dar a real primeiro cara como é que você vai comprar uma moto que você não tem condição de pagar o seguro e aí essa moto é uma bmw cara eu vejo que você não não fez não fez a pesquisa adequada e esse é o erro você vê que a prestação dá mas você não faz a conta no cálculo todo o que que é o todo andré o todo é todos os custos envolvidos para você ter a moto e aí por isso que antes de comprar um veículo eu sempre digo para vocês todos primeiro proposta qual é a proposta do veículo tem que pensar eu vou usar na cidade vou usar para viajar e para cidade eu vou trabalhar com veículo ou eu só vou usar para lazer enfim é a proposta moto é proposta é a é o mantra para todo motociclista moto é proposta e aí em segundo lugar eu sempre falo do consumo consciente que é o mantra aqui desse canal também são três regras de ouro são três regras básicas que eu já venho falando há muitos anos para o consumo consciente e isso não se aplica só a moto se aplica a qualquer coisa na vida e aí são três perguntas básicas se der a resposta de cada uma dessas perguntas for não basta um não independente da ordem das perguntas não compre vamos fazer uma aplicação a essa moto eu preciso dessa moto eu tenho dinheiro para pagar e para manter esta moto eu preciso dessa moto agora se der não um não independente da ordem não compre e aí daqui distante de longe eu já vejo que na segunda pergunta já dá não para você você não tem dinheiro para pagar e para manter mesmo que você tenha dinheiro para pagar as prestações beleza mas você não tem dinheiro para manter e o que é manter é exatamente pagar o seguro porque o seguro ele faz parte da manutenção muitas pessoas não tem dinheiro para pagar o seguro dane-se solda-se e seguro é é o meu padinciso é meu deus todo poderoso é verdade eu concordo mas não é só isso tem as questões materiais né vi e aí você precisa contar com o seguro corretora de seguro BNP seguro está aqui na descrição ó entre contato com Renan Renan faz desconto para todo mundo aqui do canal Renan da BNP seguros meu patrocinador e dá desconto para todo mundo então essa moto BMW qualquer BMW você não pode deixar de ter seguro tem que ter seguro porque se tombar é PT irmão por isso que você não pode nem sonhar com essa possibilidade de ah porque eu não tenho dinheiro para pagar o seguro nesse primeiro ano cara se você tombar com a moto tô falando tombar ela se ela cair sozinha é PT cara eu já fiz fiz vários vídeos aqui mostrando é PT se você se a moto cair você esqueceu de botar você lá você botou uma posição errada a moto caiu buf tombou meu amiguinho André é PT cara porque que é PT porque dependendo do que quebrar é 10 15 mil reais tô falando do conjunto de peças se você por uma infelicidade sofrer um acidente que danifique mais a moto é mais de 20 mil reais cara sendo que a moto a moto custa 33 é PT cara perda total então não existe a possibilidade porque você provavelmente tá pensando na minha região não tem índice de roubo para essa moto mas a questão do seguro não é só pensar no roubo ou furto não é só isso é pensar na 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 manutenção no conceito da moto caso ocorra um sinistro queda tombo é para isso que serve seguro também o seguro tem que ser completo exatamente por isso principalmente motos como essa que a moto da BMW que é uma moto que as peças são caríssimas eu não recomendo cara eu não recomendo não é por causa da moto a moto eu recomendo mas para quem tem condição de manter para quem tem condição de bancar bancar seguro bancar prestação manter a moto e esse não é o seu caso André com todo o respeito que você merece mas você não faz a conta total e a conta não bate isso você só pelo fato de você não colocar seguro você já tá correndo o risco de 50% de dar zeda agora imagine comigo André você tá usando a moto por uma infelicidade acontece algumas algum sinistro você tomba quebra um bloco ótico da moto ou quebra alguma parte de carenagem ou sei lá dá uma pane qualquer coisa coisa bizarra e aí custa 15 mil reais para ajustar você acha que o seu rastreador vai resolver se o rastreador não vai adiantar para nada cara é seguro seguro Kawasaki tem que ter seguro qualquer moto da Kawasaki tem que ter seguro qualquer moto acima de 300 cilindradas eu digo tranquilamente tem que ter seguro aliás qualquer moto hoje tem que ter seguro porque se você fizer uma uma conta básica ou fizer um uma pesquisa um bloco ótico ou seja o farol de uma cross é 150 custa 4 mil reais um bloco ótico de uma moto de 150 cilindradas porque ele é LED 4 mil reais se você botar o seguro o seguro completo ele cobre dano no farol ele cobre dependendo do seguro se você botar um seguro completo ele cobre então já por isso André eu não recomendo cara é um passo muito longo que você tá dando e você não tem condição de manter essa moto pagar o boleto da prestação beleza tá mas você não tem condição já já também falo da sua total falta de de consumo consciente quando você decide vender sua lander ou seja você tem uma moto excelente que é um bom custo-benefício beleza você deve ter alguns motivos e aí realmente é uma decisão sua de trocar a moto vai que você precisa de uma moto mais potente enfim realmente você tem você pode ter motivos fortes para você não ficar mais com a lander mas cara oito meses com a lander 10 mil quilômetros e você já quer trocar de moto eu acho que você deve ter feito a escolha errada da lander talvez você precisasse de uma moto mais potente desde lá do momento que você você comprou a lander então falta na hora de pensar em comprar uma moto na proposta pensar qual proposta de uso é para viajar é para uso misto a lander vai me atender todo mundo tem que fazer essa esse esse cálculo da proposta e depois do consumo consciente para não fazer escolhas erradas porque a moto quando ela bem escolhida ela vai durar cinco anos contigo ou mais a proposta bem escolhida para moto a moto ela tem que te atender e não inverso né moto é uma ferramenta é um objeto é uma ferramenta então ela tem que te atender então as pessoas que compram a moto sabendo a proposta elas vão usar a moto por muitos anos a moto vai funcionar ela se paga até né então para fechar andré eu acho que você vai fazer uma escolha terrível não há se você insistir nisso você vai realmente é você pode dar sorte de não não ter nenhum problema nesse um ano enquanto não paga seguro mas o risco é muito alto de você tomar um prejuízo num eventual sinistro então não recomendo comprar uma g310gs sem seguro e eu não recomendo em hipótese alguma sair da garantia afinal de contas a bmw está dando três anos de garantia cara porque que você não vai usar esses três anos de garantia que raciocínio é esse andré que que raciocínio é esse cara a bmw dá três anos de garantia três ela está dando uma revisão grátis para quem comprar agora nesse período promocional então está comprando a g310 por um preço interessante 33 e 500 34 e 500 dependendo da região e a bmw dá três anos de garantia uma revisão grátis qual o motivo que você vai sair porque é caro então não compra cara a bmw ela dá nesses três anos guincho ilimitado se a moto der pane você liga para bmw então cara você já pensou que essa moto ela não serve para você porque você ainda não tem condições de manter uma moto dessa isso não é problema isso não é demérito é porque neste momento você não tem condição de mantê-la mas lá na frente talvez daqui a um ano talvez daqui a um ano e meio ou até alguns meses você tenha condições mas o que eu quero te acordar te dar um chacoalhão é para você pensar que você não fez a conta e geralmente o brasileiro não faz conta né ele simplesmente deu para pagar o boleto vamos nessa então não não recomendo eu não recomendo que ninguém saia de nenhuma moto não japonesa tá qualquer moto que não seja kawasaki suzuki honda yamaha não recomendo sair da garantia em hipótese alguma não recomendo não recomendo qualquer uma dessas japonesa vou repetir que aqui tem que ser bem bem específico que a galera eu falo a galera entende x então kawasaki suzuki honda yamaha qualquer uma dessas motos que você comprar você pode sair da garantia depois de 10 mil quilômetros se não tiver nenhum problema crônico na moto qualquer uma das japonesa você pode sair tranquilamente da garantia porque é japonesa porque os caras tem um controle de qualidade muito bom agora se a moto apresentar algum problema crônico nesses 10 mil quilômetros não saia da garantia fora qualquer uma dessas quatro eu estou cravando tá tô cravando com toda com toda a minha meu jeito de falar que tem gente que se irrita com meu jeito de falar mas é porque eu tenho certeza do que eu tô dizendo pode ser que você não concorde mas o problema é seu direito não concordar mas qualquer outra marca não saia da garantia a tio chico marca americana harley não saia da garantia eu tenho uma harley que deu pau com um ano menos de um ano na realidade menos de um ano deu pau trocou trocou peça deu pau uma harley comprada zero deu pau é moto inglesa moto alemã moto americana moto indiana moto chinesa ou moto de qualquer nacionalidade ou de qualquer outro planeta não saia da garantia nunca nunca eu preciso enfatizar porque a galera não entende ok andré não faça isso então se você não tem dinheiro pra manter não compre fique com sua excelente moto cara e até o momento que você puder responder essas três perguntas e dá sim eu preciso dessa moto eu tenho dinheiro pra pagar pra manter eu preciso dessa moto agora talvez não seja o momento agora talvez daqui alguns meses ou um ano você tenha condições de pagar o seguro fechou deixa eu botar aqui o áudio do meu querido João Vanderlei de Recife que é o homem mais poderoso de Pernambuco fala tio Chico deixa eu contribuir com o cidadão que quer trocar a landa pela BMW sem seguro é irmão se o acelerador dela queimar custa dois dois mil e setecentos reais o pá de bengala onze mil o manete novecentos reais o sensor do descanso mil e cem reais irmão se essa moto tombar ela dá vinte e cinco mil trinta mil pra fazer a maioria dos seguros dão PT quando essa moto tomba é impossível ter essa moto sem seguro meu amigo eu digo porque eu tenho uma e tenho amigos que já tiveram prejuízo mas todos no seguro a bateria mil e duzentos reais trocado em garantia deu problema na bateria e deu problema no acelerador eletrônico e deu problema na caixa de direção então amigão então amigão eu vou com todo eu sei que a moto é massa mas não entre nisso não pelo amor de Deus olha se você tiver sem grana pra manter fazer revisão e pagar o seguro não entre em nós irmão é loucura eu tô dizendo isso de coração de quem é dono dessa moto tem que ter cacau pra manter porque é pesado meu amigo espero ter ajudado viu a landa é uma ótima solução moto boa confiável troca em nós irmão vá por mim vá pelo Chico João um beijo pra você João é proprietário de uma G310GS que tem alguns problemas tá e a moto dele tá tem vontade própria não não quer se não quer que consertem a própria ela não quer tá ser consertada na caixa de direção que só dá problema crônico na caixa de direção da moto dele é e é isso entendeu André então ouça a voz do proprietário se você não acredita em mim ouça a voz do proprietário que acabou de falar que é impossível ter uma G310GS sem seguro e aí gente fica parecendo que eu não tô recomendando a moto não a moto é excelente a moto é muito boa o João mesmo eu monitoro o João João é meu amigo eu monitoro o João e aí João tá satisfeito ele tá satisfeito mas tem alguns problemas na moto estão sendo resolvidos por causa da garantia o João ele está na garantia da moto então quem e aí genérico aí o galera que tá me assistindo você que tá me assistindo se você imaginar em pegar uma G310 ou uma R ou qualquer BMW e pensar como André ah eu boto um rastreador você vai cair do cavalo não faça isso moto da BMW não existe moto da BMW sem seguro não existe assim como também não existe moto da Kawasaki sem seguro ou Harley sem seguro hoje galera preço de peça é praticamente inviável se você quebrar uma moto dessa ficar sem seguro num eventual quebra de conjuntos de peça conjunto de peça você vai ficar na mão não caiam nessa tá planeje você quer comprar uma moto dessa alcança mas faça o planejamento tenha dinheiro para mantê-la e aí